Olá pessoal, bem-vindo de volta para o vídeo, nome de dinossauro do Dynatrack Play. Os nossos dinossauros caíram num balde de tinta azul, agora vamos lá lavar para descobrir qual que é cada um deles? Nosso primeiro dinossauro de brinquedo é um Velociraptor. E qual que é o nosso próximo dinossauro de brinquedo? Deixa eu lavar ele aqui. Ele é um Trisseratops. E esse agora é um Tiranossauro Rex, mais conhecido como T-Rex. Pessoal, eu tô olhando aqui, não foi só dinossauro que caiu no balde de tinta azul. Deixa eu ver o que é isso daqui. É um dragão de duas cabeças. É o Bafo e o Arroto. E você já se lembrou de deixar o seu like nesse vídeo? Se você ainda também não é inscrito, inscreva-se aqui no Dynatrack Play. É só apertar esse botãozinho aqui embaixo. Assim, toda semana a gente sempre vai trazer vídeos novos pra você. O nome do nosso próximo dinossauro. Ele não é um dinossauro destruído, é um réptil aquático. É um Placidonsauro. E o nosso próximo... E o nosso próximo... O próximo dinossauro de brinquedo é um Tegossauro. O nosso próximo escolhido é um Tchan 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 Tchan. Um Carnotauro. Eita, eu vi um bichinho bem pequenininho aqui. Que bicho que é esse? É um dragão. É o dragão do filme Como Treinar o Seu Dragão. É um patatão. E agora quem vai ser o escolhido? O nosso próximo dinossauro é um Brachiosauro. Tchossauro. 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 Ele é um espinossauro ou um oxalaya. E esse último aqui também é um dragão. Que dragão que é esse? É o dragão Banguela do filme Como Treinar o Seu Dragão. Se você gostou do nosso vídeo, nome de dinossauro do Dino. Dê o seu like, comente e compartilhe. E se você ainda não é mais frio, inscreva-se no Dino. Obrigada.